Enfrentas, minha amargura, feito notas e compassos Aconteceu, está no pau, atrás do pai E minha promessa de contrato, por mãe E a entrevista que era boa, não saiu E o meu futuro, foi aquilo que se viu E a viver, e bebês, e bebês Escarci a foto, num banquete de ilusões Não entendi a maior parte dos anos Só percebi que alguns deixaram muitas dores Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu E o meu futuro, foi aquilo que se viu Adeus, tristeza até me põe Chamo-te triste por ser aqui entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até me põe Chamo-te triste por ser aqui entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar O que eu fiz viagem de perder A vida do todo por ser um canto Coração do car Devagarinho, é pra começar Com muita força no refrão Que é popular Mas outra vez A triste sorte não me sorriu E o meu futuro, foi aquilo que acabou de Adeus, é pra começar Adeus, tristeza até me põe Chamo-te triste por ser aqui entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar E adeus, tristeza até me põe Já não fui triste por ser vivi entre os dois Não há mais nada para fazer eu conversar Chegou a hora de acabar Ainda foi e sempre ouviu o debate Era tão fácil, mas estava a escolher Escolher-me a mim, não sei que isso era verdade Mas já não sou, não sou melhor, mas sou verdade Não ando cá para sofrer, mas para viver E o meu futuro, há de ser o que eu quiser É meu, este exato foi E me chamo de triste por ser vivi entre os dois Não há mais nada para fazer eu conversar Chegou a hora de acabar Ainda foi e sempre ouviu o debate E esteve a ter apoio Já não fui triste por ser vivi entre os dois Não há mais nada para fazer eu conversar Chegou a hora de acabar Ainda foi e sempre ouviu o debate Ainda foi e sempre ouviu o debate Ainda foi e sempre ouviu os dois Não há mais nada pra fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Obrigado